Faltam cerca de três meses para o primeiro turno das eleições e os terezinenses começam a definir qual o perfil ideal de um candidato para administrar Terezina. Há três meses das eleições que vão escolher prefeitos e vereadores, o eleitor já tem na ponta da língua as qualidades que espera ver nos políticos que vão assumir seus mandatos a partir de 1º de janeiro de 2025. Saúde, educação. Segurança é o que está mais pesquisando aqui no Centro Terezina. Com certeza. Saúde, educação e segurança. Do que a gente espera. A gente só tem que esperar melhoras, né? Mas, para isso, é preciso fazer uma escolha consciente e com seriedade. Segundo o entendimento da própria justiça eleitoral, o voto é o instrumento mais importante de mudança política e social. Com ele, o eleitor tem nas mãos a chance de contribuir efetivamente com uma cidade melhor para todos. Esse cientista político explica quais são os principais critérios que devem ser considerados pela população ao fazer a escolha dos candidatos. Cada um vai procurar um candidato que tente representar aquilo que eles estão procurando atender suas demandas. Principalmente cargos para vereadores, os cargos do legislativo. Muitas vezes, os eleitores, que são cidadãos, estão procurando candidatos ou políticos que defendam uma causa a qual eles estão interessados. Por exemplo, causas ambientais, direitos humanos, causas de gênero ou raça. E também a região da cidade em que cada candidato tende a defender. Além disso, a justiça eleitoral também dispõe de ferramentas que auxiliam o eleitor na escolha do perfil ideal, como explica o especialista. Você vai lá no Google e coloca divulgação de candidatos do TSE. Logo no primeiro link vai aparecer. Divulgação de candidaturas e contas eleitorais, tribunal superior eleitoral. Você clica e você vai verificar que ele já disponibiliza todas as regiões do país. Você vai lá. Lá você seleciona o município. Aqui eu vou selecionar Terezina. E vamos selecionar o cargo de prefeito. Você bota para pesquisar e lá vai aparecer todos os candidatos que foram na Arquitec. Você vai lá no candidato eleito, por exemplo, doutor Pessoa, e tem todas as informações que você precisa. Lá você também vai ter a prestação de conta. Você vê receitas, despesas, extratos bancários, notas fiscais e tudo mais, para que você consiga uma transparência de cada candidato. O primeiro turno das eleições 2024 está marcado para o dia 6 de outubro. Já o segundo turno será realizado no dia 27 de outubro. Elivaldo Barbosa, a gente já fica de olho aí como é que está também a observação dos eleitores, né? O eleitorado também que já está bem atento ao que está acontecendo. É, exatamente. O calendário eleitoral está avançando. Já vamos chegar aí ao período das convenções a partir do próximo sábado. E aí os cuidados. O eleitor fica mais atento também à política. Já começa a entrar no radar do eleitor, do cidadão que acompanha, às vezes até agora, mais à distância. Mas agora ele já começa a entrar mais no debate. O político sempre diz que a eleição também, o processo eleitoral, tem muito de emoção, né? Então isso é natural que ocorra com a política, com a disputa eleitoral. Então daqui para frente nós teremos uma movimentação, a meu ver, mais intensa. Não só dos partidos, candidatos, mas também da população, Aline. Falando em movimentação mais intensa, PSDB bateu o martelo, confirmou a participação na campanha de Fábio Novo. Um fato importante registrado ontem aqui em Teresina. Lá no início de 2024, nós tivemos o diretório estadual do PSDB anunciando esse apoio aí. É praticamente uma cena muito parecida. Ontem foi um apoio ainda mais eficaz do ponto de vista político e jurídico até. Ontem o avanço foi da Federação PSDB Cidadania em Teresina. É o que de fato legitima uma aliança por se tratar de um pleito municipal. Contando com presenças de dirigentes do Cidadania, ali o Mário Rogério falando, do novo presidente da Federação Cidadania PSDB, Fernando Said, do pré-candidato Fábio Novo do vice, Paulo Márcio, e de dirigentes das duas siglas. Nas entrevistas, os três falaram exatamente desse momento de adesão, de coesão desse grupo, o grupo do PSDB e do Cidadania, agora incorporado ao palanque que será defendido e liderado por Fábio Novo na campanha eleitoral que começa no dia 16 de agosto. Bom, e Silvio Mendes também já está com uma agenda turbinada todos os dias com reuniões e encontros. A última foi ontem à noite. Ontem à noite, aqui em Teresina, na zona norte de Teresina, no bairro Dilma Rousseff, acompanhado do Carlos Filho, foi secretário de ação social da gestão do ex-prefeito Firmino Filho. Hoje ele é muito ligado a Jeová Alencar, do Republicanos, candidato a vice na chapa de Silvio Mendes. E olha que eles participaram de uma reunião bastante, eu diria assim, participativa, lá no Dilma Rousseff, com lideranças comunitárias e levando também pré-candidatos a vereador. Eu diria que é como se fosse uma esquenta, uma preparação para as convenções de sábado do União Brasil, do Republicanos, do Progressistas, que esses partidos que darão suporte ao palanque de Silvio Mendes. Silvio Mendes que terá aí nos três partidos 90 candidatos a vereador. É uma quantidade menor em relação ao adversário ali mais direto na disputa pela Prefeitura de Teresina, Fábio Novo, que terá com a entrada na coligação majoritária da PSDB Cidadania, 273 vezes mais candidatos a vereador do que o adversário mais direto ali, Silvio Mendes. Mas mesmo assim, é uma estrutura razoável do ponto de vista político e que vai procurar manter a competitividade de Silvio Mendes na disputa pela Prefeitura da capital, Aline. Bom, agora, prefeito Doutor Pessoa, até agora não definiu quem será o seu vice. Aline, eu fiz duas conferências. Ontem, antes de dormir, já pouco tarde, conversei rapidamente com o presidente do Amante do Estado, Michel Saldanha, ele afirmou o seguinte, olha, estamos tomando as últimas providências para o alinhamento final. O que é esse alinhamento final? A indicação do candidato a vice na chapa de Doutor Pessoa do Avante. O nome mais cotado é o do ex-vereador Ricardo Bandeira. Agora, pouco antes de entrar aqui no segundo tempo do Eleições, eu conversei com o Sérgio Bandeira, filho de Ricardo Bandeira, que já está numa atividade de pré-campanha, ele que é pré-candidato a vereador na capital. Afirmou, na mesma linha, os últimos ajustes estão sendo providenciados. Que ajustes são esses, afinal de contas? É a resistência de parte do avante, como falamos ontem, e de fato isso se confirma que a resistência é o nome de Ricardo Bandeira, não pelo nome de Ricardo Bandeira. Não há nem questionamento sobre isso. Ex-vereador, empresário, evangélico, foi secretário do município, então o nome dele sem veto algum, mas o fato dele ser pai de um candidato a vereador do Avante. E isso, na visão de parte da sigla, traria benefícios ao pré-candidato a vereador. Então, estão sendo desfeitas essas arestas, tentando aparar essas arestas, esses princípios de incêndio. E hoje, a informação de agora, pouco mais de sete da manhã, Aline, é que esse nome será anunciado amanhã, quarta-feira. Amanhã, quarta-feira, estamos aí na reta final das convenções. As convenções serão no sábado, dos três partidos, Avante, PL e PRD. Então, não é possível que no sábado essa situação não esteja definida, não é, Aline? Então, a expectativa é que dois momentos serão feitos. Um antes, com um fato político, talvez uma entrevista coletiva, doutor Pessoa, Ricardo Bandeira, anunciando ali publicamente a formação da chapa majoritária ligada ao Palácio da Cidade, a gestão municipal, aí tudo bem, tudo ok. E, naturalmente, o segundo e importante momento, a da ratificação da aliança no sábado, durante as convenções que serão realizadas a partir de 15 horas no Teresina Hall. Bom, saindo da capital, vamos fazer um giro pelo Piauí? Opa, é bom demais. Vamos voltar, então, a conversar com a Valéria Noronha, direto de Picos, para trazer para a gente como é que está o cenário de uma cidade que foi pedido da nossa audiência, da cidade de Simões. Alô, pessoal de Simões, grande abraço para todo mundo aí que está na nossa audiência. Valéria, traz para a gente, então, como é que está esse cenário por lá. Vamos falar, então, Aline. Muito bom dia de novo, Aline. Bom dia, Alivaldo, e a você que nos assiste. É um cenário bem interessante lá no município de Simões, conhecida como Cidade dos Ventos, por conta dos parques de usinas eólicas na região lá de Alto Médio do Canindé, que fica ali na meio que limítrofe entre Piauí e Pernambuco. Nós vamos falar de dois pré-candidatos à Prefeitura Municipal lá de Simões, a pedidas da audiência, e que nesse cenário nós temos como pré-candidato Ítalo Magno Dantas Lopes, mais conhecido como Magno Dantas. O Magno Dantas é natural lá do município de Simões, se filiou neste ano ao PSD para poder concorrer a esse cargo de prefeito. Ele é pré-candidato e tem como vice o Josimar Gomes, mais conhecido como José. O Magno Dantas é formado em administração, ele também tem especialização em gestão pública e é apoiado pelo atual prefeito Zé Bulices. E a gente vai falar também de outro pré-candidato, que é o Cleivan Coutinho, que é natural do município de Jaicós. Ele é empresário e filiou-se ao PT em 2024 para se colocar como pré-candidato a prefeito de Simões. Ele nunca tinha se candidatado a um cargo público antes, e ele é natural de Jaicós, mas com o pai e a família paterna toda da região lá de Simões. E reside nesse município há cerca de 19 anos, e então colocou o nome como pré-candidato à prefeitura lá do município de Simões, a cidade dos Ventos, né? Um alô para o pessoal de Simões, que vem pedindo para a gente falar do quadro político. Até o momento, só temos esses dois pré-candidatos. Qualquer atualização, vamos trazer aqui no quadro de eleições, que a TV Cidade Verde está ligada para poder destrinchar todos esses perfis e o pessoal ficar atento a esses pré-candidatos. Daqui a pouquinho, em um mês de agosto, nós vamos ter finalmente as candidaturas formalizadas. Elivaldo, Aline, eu volto com vocês. Muito obrigada, Valéria. Só para a gente fixar melhor na memória dos eleitores aí da cidade de Simões, vamos colocar aí as fotos, né? Estou confundindo aqui com a nossa vizinha cidade. Vamos atender o seu... Vamos lá atender. Esse aqui, gente, é o candidato do PSD, do PSD, Magno Dantas, e o vice dele, o Jossi, são os pré-candidatos, na verdade, da cidade de Timões, pelo PSD. A foto do Cleivon, que a gente mostrou antes, que é o outro pré-candidato, pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores. Esse aqui, que é o Cleivon, para as pessoas conhecerem melhor. E, mais uma vez, duelo entre PSD e PT. É o que chamou a atenção aí, no flash aí da Valéria, é que mais uma cidade, uma cidade importante, cidade dos ventos, lá tem muitos projetos de energia eólica, e lá, exatamente, esse embate, mais uma vez, se repete, do sertão do PSD. Ou seja, é um embate, Aline, que eu me arrisco até a falar. É de norte a sul. PT versus PSD. Quem vai se dar melhor nessa eleição? PT de um lado, PSD de outro. Às vezes, poderíamos até pensar no progressistas, que é a principal referência de oposição. Entra também nessa disputa, nesse ranking. O MDB, da mesma forma. Então, são esses quatro partidos que darão um tom das eleições municipais do Piauí. E, com destaque para o confronto, para o embate, PT-PSD, PSD-PT. Eu acho que eles só estão juntos aí, poucos municípios aqui em Terezinha. É verdade. Isso, na frente, essas análises vão dizer, mas será que pode comprometer essa aliança? O tempo dirá. Vamos ver como ficará o mapa do Piauí depois das eleições. Após as eleições, a gente vai... Agora, seguramente, vai interferir na formação de chapas majoritárias em 2026. Aí, eu não tenho dúvida. A consequência da eleição municipal, essa é certa. A interferência nas eleições de 2026 não tem como não ser diferente. E envolvendo exatamente três partidos da base governista, PT, PSD e MDB. São três partidos aliados. O discurso dos três é um discurso convergente no âmbito estadual para a base governista. Mesmo com as divergências acentuadíssimas nas eleições municipais, vamos saber se migrarão traumas para comprometer a cisão dessa base na formação da chapa majoritária de 2026. O tempo dirá, Aline. Bom, vamos saber de outras cidades. Vamos atender aqui a nossa audiência em outras duas cidades. Eu vou para Várzea Grande. Várzea Grande, não é Várzea Branca, que é pertinho de São Raimundo Nonato. É Várzea Grande, que fica perto de Elasbom Veloso. Lá, é uma busca de reeleição. O prefeito, doutor Segundo, Robert Segundo, buscará a reeleição. E olha só aí, Aline, a situação lá de Várzea Grande. Um abraço para o meu amigo Salomão Sobrinho, jornalista de lá. Ele, inclusive, foi para as fontes. Ah, eu não sabia. É, de lá, já foi até candidato lá. Abraço a Alomão. Olha só, lá o prefeito, doutor Segundo, é candidato pelo PDT. Ele já foi até do progressista, se não me engano. Mas ele é afiliado ao PDT, candidato à reeleição. Mudou o vice, a composição. A composição agora ele atraiu o PSD, Marcinha do Genésio. O Genésio foi prefeito lá de Várzea Grande. E a esposa dele agora é candidata a vice. Porque o vice, doutor Segundo, migrou, foi para a oposição. Que é o Júlio Barbeiro, que é do PT. Na oposição, o candidato a prefeito é Luiz Filho, do MDB. Tendo como vice, Júlio Barbeiro, do PT. Luiz Filho, ex-prefeito, enfrenta, segundo o Sobo, informações até dificuldades jurídicas. Ele busca aí se livrar de algumas ações judiciais que hoje prejudicariam o registro da candidatura. Estaria, digamos assim, numa situação de inelegibilidade. Mas é uma situação ainda para ser tratada judicialmente. Agora, mesmo não estando nas cabeças das chapas, mas PT está de um lado, PSD está de outro, lá no município de Várzea Grande, que fica ali na região de Elesbão Veloso. Uma outra cidade, agora mais perto de Teresina, no médio Parnaíba, uma cidade pequenininha, muito simbólica até, que é Miguel Leão. Miguel Leão é a cidade com a menor população do estado. Pouco mais de 1.300 habitantes. Lá tem mais eleitor do que habitante, 1.450, quase 1.500 eleitores. E o quadro lá, Aline, é de disputa acirradíssima, porque o prefeito Roberto Arelião, Roberto Leão, ele será a sucessão do prefeito. Ele foi eleito numa eleição suplementar em 2017, foi reeleito em 2020 e não será candidato, não pode ser mais candidato. Mas tem já a chapa pronta lá no município de Miguel Leão e tem como oposição, já falaremos da oposição, a situação é Neusa Cunha, que é do Progressistas, apoiada pelo prefeito Roberto, Robertinho, como é mais conhecido lá, e Walter Alencar é o adversário pela oposição, ele é do PSD. Walter Alencar, ele foi prefeito já de Agricolândia, ele passou a serra, foi bater lá em Miguel Leão e já consegue fazer lá um amplo leque de apoio. Aí essa cena, inclusive, de adesão do vice-prefeito Gonçalo Batista, do vice-prefeito atual, que migrou da situação, foi fortalecer o palanque da oposição, junto com ex-secretários, vereador, enfim, formando esse grupo de oposição liderado por esse de amarelo aqui, que é o mais à direita, o Walter Alencar, que tentará pela oposição e pelo PSD chegar no município lá, ao poder no município de Miguel Leão. Então ele já foi prefeito de Agricolândia, busca agora Miguel Leão. A esposa dele é prefeita de Lagoinha do Piauí. Então a família Alencar está ganhando espaço, força em municípios importantes da região do Médio Parnaíba, Aline. Isso acontece muito em alguns municípios. Tem prefeito de cidade que já foi liderança e migrou para outra. Então tem outros familiares, esposa em outras cidades do Piauí que são pertinho. Isso já gerou até problemas judiciais naquela situação do prefeito itinerante. Não cabe aqui no Walter Alencar, porque ele foi prefeito lá, já passou, já teve outro mandato lá em Agricolândia, portanto ele está livre desse questionamento jurídico. Então ele fixou residência lá em Miguel Leão e busca lá o poder. É uma disputa muito acirrada. Sempre eleição em Miguel Leão, sobretudo quando está ali à frente a família Aria Leão, não é fácil. Ela é das mais disputadas. Está certo, Elivaldo Barbosa. Vou aproveitar aqui para pedir para a nossa audiência, que nos acompanha sempre, manda mensagem para o nosso WhatsApp. Vamos colocar aí na tela o nosso WhatsApp para mandarem as mensagens para o 999-10066. Você que está aí na sua cidade, querendo saber como é que está o cenário, pré-campanha, o movimento dos pré-candidatos aí na sua cidade, quer que a gente faça uma análise, manda também aqui. Olha, eu quero da minha cidade do Sul. Manda que a gente vai em busca dessas informações, tá bom? É importante para a gente chegar até você dessa maneira também. Elivaldo, é isso por hoje. Vamos ao café agora, né? Vamos ao nosso café. Obrigada pela companhia de sempre. Tchau, até amanhã ali. E a você também, muito obrigada pela audiência. Que bom sempre contar com você das 6 às 7h30 da manhã aqui no Notícia da Manhã. Eu te espero nesta quarta-feira com muita notícia, se Deus quiser. Beijo grande. Tchau, tchau.